Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma preparação de pele com produtos baratinhos que eu tô testando. Alguns eu já havia usado, mas bem pouco, e outros eu vim testar junto aqui com vocês real. E eu me surpreendi, a pele é essa que vocês estão vendo, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu dei alguns spoilers lá no meu Instagram, gente, me segue lá, vocês não vão se arrepender. Por lá eu tô sempre tagarelando com vocês, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, chego aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo com essa pele bem glow, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu vou postar aqui no canal. E deixa o teu like aí na gente, porque ajuda muito a divulgar o vídeo. Não quero conversar demais, bora lá conferir esse vídeo. Lavei os cabelitos, né? Vou colocar aqui agora minha tiarinha muito fofa de orelhinha. Ai, gente, acho que eu não tive infância. Vou iniciar aplicando o Lip Balm, esse aqui é da Nivea, é de PC. Agora eu vou fazer a limpeza da minha pele com uma água micelar, que é novidade pra mim. Já achei o cheiro dela um pouquinho estranho, que é essa daqui da Shine's. Ela é água micelar pra todo tipo de pele, tonifica, hidrata e demaquila. Ela tem um cheiro, assim, bem químico, bem estranho. Mas vamos ver, né? Se ela faz alguma diferença na pele. Hidratante, eu tenho esse daqui da Bruna Tavares, que é o BT Marmaid. Ele não é bem o hidratante, hidratante facial, como o Nivea e tal. Ele é um Elixir, que dá uma hidratada, né? Mas é tipo um serum, mas na verdade é hidratante, né? Só que não tem aquele poder de hidratação que um creme tem. Pelo menos no que eu sinto, tá? Mas ele é muito bom. De primer, eu tenho esse daqui da Playboy. Ele foi R$11,99. Fala que é um Primer Rise, que é Primer Pré-maquiagem. Ele é assim, ó, um creminho. Tá vendo? Ó, ele é um creminho. E eu vou aplicar aqui só onde eu tenho mais poros dilatados, tá? Agora sim, vamos iniciar a maquiagem. Eu vou aplicar a minha base da Dylos, dessa versãozinha aqui, que é a ultra cobertura. Essa minha cor é a cor 8. Agora eu também tenho essa paletinha aqui, ó, de corretivos da Queen. Ela tá novinha, ó. Não usei nenhum dos tons. Experimentar esse tonzinho aqui, ó. E vou colocar um pouquinho de diluidor, porque, ó, ele parece ser bem sequinho, ó. Nem no pincel tá saindo direito. Então eu vou aproveitar e vou usar esse diluidor da Face Beautiful. Com essa paletinha aqui, que também é recente. Não tem muito tempo que eu tenho ela, não. Eu já usei algumas vezes também. Vou utilizar esse tom aqui pra contorno, tá? Também com dois pós novos. Um é o mais escuro, que é esse daqui, que é o Chocolate da Diversa. Vai ser pro rosto inteiro. E tô com esse daqui, que é o Nature, ou Nature, da Belly Angel. Tinha o Banana, mas eu já tenho tanto pó banana, que eu falei, não. Dessa vez eu vou comprar um diferente. Esse daqui, ele tem uma corzinha, gente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele tem essa corzinha meio bege, levemente rosado. Então eu achei interessante e quis testar ele. O pessoal vai sentando aqui na pele. Eu vou fazer o contorno com esse negocinho aqui, esse bolachão. Gente, tá escrito aqui que é sombras max pra sobrancelhas e olhos. Só que é enorme, olha. E aí eu decidi comprar pra contorno, porque ele tem um tom bem cinzentado. Ó, e eu achei maravilhoso. Então eu tô misturando esses dois tons aqui, ó. E vou selar o contorno com a mão leve. Ou não tão leve assim. Ó, e vou selar todo o contorno. E depois que eu vim com outro pó, vai suavizar bastante, tá, gente? Então se preocupa. Contorno feito, agora eu vou vim com o pó da Adversa. Pra varrer esse pó aqui e também pra selar o restante do meu rosto. Esse é o pó chocolate da Adversa. Ele é bem, ó, bem marronzinho. Pega um pouco dele, espalha na tampa. E vou selando o restante do rosto e já espalhando aqui o pó. E aplicar um produto, gente, que era quando a pele tava molhada ainda. Que era esse iluminador líquido da Ruby Rose. Mas eu trago em outro vídeo, prometo pra vocês, tá? Agora esse blush bem lindinho, que não tá tocado ainda. Esse blush, gente. Olha que tom mais lindo. Eu vou aplicar ele, porque, sério, eu tava desejando demais esse blush. Quando eu vi, eu fiquei, tipo, não consigo, preciso levar. Vou pegar bem pouquinho. Pra começar a aplicar aqui. Olha só que coisa fofa! Assim, eu vou aplicar a Bruma fixadora. Eu vou usar essa da Dalla, que é nova. Com a pele quase seca, eu vou vir com esse iluminador, que é o do recente lançamento da Ruby Rose. A minha cor é A4. Eu vou pegar esse tom mais clarinho aqui. É um meio dourado, rose gold. E um mais... Um é mais rosado escuro, tá? E vou aplicar aqui. Música Finalizei aqui, depois da aplicação do iluminador. Aproveitei, fiz as sobrancelhas, apliquei rímel e um glossinho e só isso, tá? E ficou assim, essa pele bem iluminada, tá? Mas nada aquela coisa assim, muito brilhosa. Ficou iluminada nos pontos certos. Um contorno maravilhoso. E olha só essa pele, gente. Me diz se parece que só foi com produtos BBB bem baratinho, como a gente gosta. Agora eu vou falar pra vocês sobre os produtos que eu usei, o que eu achei, principalmente daqueles que eu usei pela primeira vez, tá? Vou começar com os produtos de pele, assim... De limpeza de pele, tá? A água micelada, Shines, eu achei que ela é boa, deixa a pele sequinha, limpinha. Só que o cheiro, Shines, dá pra melhorar. O cheiro tá muito forte. O cheiro químico, misturado com alguma... parece que alguma fruta, assim... Costura uma coisa química com cheiro de fruta e ficou muito estranho. As duas brumas que eu usei, uma foi essa daqui da Dalla. Eu achei que ela é bem preguentinha, assim, então... Pra tirar o aspecto de pó da pele e também pra dar aquela fixação na maquiagem, na base, eu achei que ela é maravilhosa. A Dalla arrasou, tá? E essa outra aqui, que foi a Bruma Glow, né? Que, inclusive, eu mostrei no vídeo anterior, que foi da base da Mais Vaidosa. Eu mostrei esse produto aqui também, tá? Essa Bruma Glow, ela é maravilhosa. Eu não achei que ela, tipo assim, tem aquele jato direto que fica só aquelas gotas brilhosas, sabe? Eu achei que ela espalhou bem. E fora que a cor é maravilhosa. O rosto não ficou glitterinado, ó. Tá vendo? Então eu gostei bastante dela. O primer da Playboy, eu já usei outras vezes e eu tô apaixonada por esse primer. É o primer que eu tenho. Ele e o Shine Killer da NYX. É o que mais fecha os meus poros e deixa a pele sequinha. E esse Elixir da Bruna Tavares é incrivelmente maravilhoso. Já tá, ó, quase na metade, porque eu tenho usado ele nos meus cuidados com a pele mesmo. E ele deixa a pele sedosa e, assim, uma pele sequinha. Ao mesmo tempo que tá sequinha, você sente que ela tá veludada, hidratada. Então, vale super a pena, tá? E agora, vamos pros outros produtos que foram da maquiagem mesmo. Iniciando aqui, eu quero falar primeiro do diluidor, que eu diluí os corretivos. O diluidor, gente, eu preciso utilizar mais pra saber se ele deixa o corretivo ou os produtos que eu diluí oleosos, tá? Mas, aparentemente, é bom, tá? Eu peguei nele R$13,00. Agora, vamos pros corretivos que eu utilizei. Essa paletinha da Queen, eu achei que ela tem uma cobertura média. Talvez eu testando depois, porque eu apliquei em cima da base também. Não dá pra saber. Ai, coceira. Não dá pra saber, é o certo. Eu preciso testar ela. Os cachorros tão loucos ali, né? Eu preciso testar ela mais, sem maquiagem, pra ver o quanto ela cobre. Já essa daqui, da Ruby Rose, ela é maravilhosa. Eu já tenho utilizado ela outras vezes. Só que, pro meu tom de pele, ainda deu certo contornar com esse aqui. Mas, pra quem for mais escura, não vai conseguir contornar o rosto, não. Só iluminar, tá? A base da Dylos, não tenho o que dizer. Pra quem quiser, pra uso profissional, dá super certo. Então, eu tenho usado ela bastante. Pós. Esse daqui, eu já usei uma vez, apenas. E fiz o teste lá. Ele é a prova d'água, tá, gente? Ele não se mistura com a água. E a cor dele é chocolate, assim, marronzinho. Muito bonito. E a pele fica veludada com ele. Gostei bastante. E esse outro daqui, que eu testei hoje com vocês, pela primeira vez. Eu senti que ele deixa muito macio, assim, a pele, sabe? Um veludo. Amei. E essa cor aqui, eu gostei, porque não ficou esbranquiçado. Contorno. Esse bolachão aqui, que não é pra contorno, é pra sobrancelhas e óleos da Fenza. Mas eu gostei, porque tem uns tons acinzentados, que não deixa a pele tão quente. Então, eu gostei bastante dele. Esse aqui, eu já tenho usado bastante. Blush. Foi a primeira vez que eu usei também esse blush. É o 07 da Belly Angel. E essa corzinha de saúde em pele negra, gente, fica maravilhoso. Olha que tom lindo. E o iluminador da Ruby Rose, né, gente? O novo, o que dizer? Esse tom aqui é mais indicado pra pele morena a negra, tá? Tem um tom mais rosado, assim, um rosê bem mais escuro, tipo um blush. E esse outro aqui, mais rosê gold, tá? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo pra mim qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Se tem algum produto que vocês querem saber, a minha opinião. Comenta tudo aqui embaixo pra mim, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!